Nem só de Netflix vive o cinéfilo de sofá, pois é, então temos também Amazon Prime, é isso galera? Amazon Prime, um serviço de streaming, lançou recentemente, cara, uma série que eu me amarrei, que foi Jack Ryan. Eu falei sobre Jack Ryan um pouco aqui, sobre as encarnações, é só você clicar nesse vídeo aqui, mas veja depois porque agora essa aqui é um review da série Jack Ryan da Amazon Prime. Pra início de conversa, Jack Ryan, quem é esse cara? É um analista da CIA, personagem criado por Tom Clancy nos anos 80, e ele é um cara de análise, como o nome de analista, né? Então ele é um cara que fica ali analisando os dados pra tentar encontrar movimentações terroristas trabalhando pra CIA. A série mostra isso muito bem, a série mostra o Jack Ryan em ação no seu campo, mas também tem alguns momentos onde ele vai a campo enfrentar os terroristas. Não é uma coisa muito Jack Ryan se fazer, até porque temos o John Clark pra fazer isso, o John Clark é um outro personagem do Tom Clancy, esse sim, um cara de campo. Ele não aparece aqui nessa série, podia ter aparecido, seria legal, eu acho que até apareceu. Tem um personagem lá que eu acho que daqui a pouco vai ser chamado de John Clark. Mas enfim, sobre a série, cara, é muito legal você notar o cuidado que eles tiveram pra respeitar os muçulmanos. E eles tiveram esse cuidado, e eu acho isso muito bacana. O vilão da série, isso é importantíssimo, eu já falei aqui em outros vídeos, um herói só é tão bom quanto o seu vilão. O vilão da série, que é o Musa Bin Suleiman, cara, é espetacular, é muito legal o vilão, a forma com que ele é tratado, ele é mostrado não como um sádico, maluco, bárbaro, querendo só explodir coisas, mas também como um cara com ideologia, como um cara que teve um passado, que sofreu por causa da guerra, não só na guerra, por ele ter perdido toda a sua família num atentado, num bombardeio, durante a sua infância, mas também as dificuldades que ele encontra pra conseguir trabalho, mesmo ele sendo um cara capacitado, mesmo ele sendo um cara capaz, mesmo ele sendo um cara gabaritado, com graduação em universidades relevantes, o preconceito acaba caindo sobre os ombros dele, e ele acaba sendo deixado de lado e olhado com olhos muito ruins pela sociedade. o que é uma pena, e aí você entende a raiva do cara, você entende o que move o cara. Isso é legal porque tem determinados momentos que a gente acaba ficando meio que simpatizando com o vilão, e isso é interessante, deixa a gente naquele conflito interno de não torcer pro cara, mas ainda assim quer que de certos momentos fica com pena, enfim, é interessante bacaramba isso. E aqui a gente tem o John Krasinski interpretando o Jack Ryan, mais um ator aí, mais um rosto interpretando o Jack Ryan, e ele faz um papel bem legal, sabe? O John Krasinski é um cara que eu gosto, acho um excelente ator, vindo da comédia, e agora fazendo esse papel assim, até mostrando certo porte físico pra isso, pras cenas de campo, pras cenas de ação, inclusive. E a gente tem também o cara que faz o Jimmy Greer, me perdoem, eu não me preparei corretamente pra fazer esse vídeo, eu não lembro o nome do ator, mas o nome tá aparecendo aqui embaixo. Que também faz um papel muito importante dentro do universo Jack Ryan, que já foi de James Earl Jones nos três primeiros filmes da franquia Jack Ryan, lá como O Caçado ao Tubo Vermelho, Jogos Patrióticos e Perigo Real Imediato. E aqui, cara, ele serve como um mentor muito interessante pro Ryan. E tem um momento muito interessante do Jimmy Greer, que acontece no quinto episódio, não é spoiler que eu tô falando aqui, esse vídeo inclusive não tem spoilers, que ele fala que o Ryan tá se sentindo mal, né, por ter deixado escapar um terrorista, mas o Jimmy tá falando com ele o seguinte, cara, é normal você se sentir mal, aí ele começa a contar uma história, um caso que aconteceu com ele, e de repente não determina a frase falando assim, é normal você se sentir mal, mas também é narcisista você se sentir mal. Cara, eu achei esse diálogo muito interessante. E enriquece bastante o personagem, os personagens. E é legal, assim, como o Jimmy Greer dá um choque de realidade no Ryan. A forma que ele dá, moleque, o negócio aqui não é preto e branco, o negócio aqui é cinza pra caramba. Falta dizer isso pra ele, né, e ele toda hora tá falando, ó, meu irmão, a parada funciona assim. Você não quer pegar um terrorista? Então a gente vai ter que pegar esse imbecil, esse cara que escraviza mulheres refugiadas pra gente chegar no outro terrorista. E é assim que funciona, infelizmente. E aí, vai ser ou não vai? E é assim que funciona, meu irmão, é muito legal. E também tem um momento, assim, que a série critica o uso de drones não tripulados, né, pelo exército americano, pela Força Aérea Americana, incluindo um personagem lá, que acontece uma coisa lá, que ele fica com remorso, bastante chateado, e a série perde um tempo, não diria perde, mas ganha um tempo acompanhando esse personagem, a trajetória desse personagem, que é bem bacana, que é uma crítica bem aberta ao uso de drones não tripulados pelas Forças Armadas Americanas. Então, cara, é uma série que não é só de papo, sim, tem ação, tem alguns momentos... Eita, quase que eu derrubo o microfone aqui. Não só de papo, mas também de ação. Uma boa ação, momentos bem tensos, bem legais. E, velho, vale muito a pena, cara. Se você ainda não assina a Amazon Prime, eu recomendo que você assine pra poder assistir Jack Ryan. Galera, é isso. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Olha, não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos, e se inscrever aqui no canal. Isso ajuda muita gente aqui a divulgar esse vídeo pra mais pessoas e ajuda muita gente a crescer também. Não se esqueça também de curtir, de assistir aqui as outras encarnações do Jack Ryan clicando nesse card que tá aparecendo aqui no canto superior, direito da sua tela. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.